Música 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 Feliz dia, Jerobe! Feliz dia, Jerobe! Ok, eu estou! Eu estou! Oh, depois, depois! Você joga sua música, depois! Não, eu estou! Ok, eu estou! Aqui, agora! Vamos alabiar para você o Japão Olha só para ver a ação Para an experimentar ص nua-recorder Aqui para o aeroplano Viver uma plaquisa Há ver o que é Aqui Completo Vamos costa Estão para o propósito Estão 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 Aqui está o Jiso. Aqui está o Jiso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?